Ah, aquelas inspirações que vêm do alto, hein? Um brasiliense criou um equipamento que bloqueia vazamentos de gás. Olha que coisa importante. A ideia surgiu para evitar acidentes e até incêndios causados por botijões. Nos últimos anos, os bombeiros têm atendido cerca de 600 ocorrências de vazamento por ano. Vamos dar uma olhada na reportagem. Na quadra 61 do Itapuã, ao lado do restaurante comunitário do Del Lago, parte de uma casa pegou fogo. Enquanto uma equipe procurava vítimas, outra apagava um incêndio. Um botijão de gás rompido foi encontrado propagando chamas. A cozinha de um restaurante localizado no setor central do Gama explodiu depois que houve um vazamento de gás. Duas pessoas ficaram feridas. O dono do estabelecimento, de 45 anos, teve queimaduras de primeiro grau nos braços e na cabeça. A outra vítima foi um funcionário de 24 anos. Ele teve 90% do corpo atingido pelas chamas. Ao chegar em um local que você percebe esse vazamento, jamais acendem interruptores. Em 2019, o Corpo de Bombeiros atendeu 664 registros de vazamento de gás. No ano passado, esse número ficou em 609 ocorrências. Só nos dois primeiros meses de 2021, já foram 78 chamados. O bombeiro também explica como identificar um vazamento de gás. Uma esponja com espuma para ser aplicada nas conexões e verificar se, depois de aplicado, se vai fazer a formação de bolhas. Até pouco tempo, existiam apenas equipamentos que alertam sobre o vazamento de gás. O problema é que, muitas vezes, o aviso chega tarde demais. Agora, um novo aparelho, inventado por um brasiliense, promete bloquear qualquer vazamento. É o Grilo Bloque Gás. O nome Grilo é por causa do barulho que ele faz quando impede o vazamento. A ideia do aparelho surgiu em 2017, depois que o Ramon teve um problema familiar. A mãe dele, que na época tinha 80 anos, estava sozinha em casa e colocou um leite para ferver. Ela foi assistir televisão e, de repente, esse leite derramou e apagou as chamas. O gás ficou vazando. Quando o Ramon chegou na casa da mãe dele, ela estava praticamente desmaiada. Aí, Ramon, você percebeu que alguma coisa tinha que ser feita, né? Eu fui para a internet buscar a minha solução. Procurei, procurei no Brasil, fora do Brasil e não achei a solução. Por que não inventar? O funcionamento do aparelho é bem simples. Para desativar o equipamento, basta apertar no botão reset ou tirar da tomada. O coronel reformado da Polícia Militar, Paulo Roberto Maciel, viu de perto os riscos de um vazamento. Depois que conheceu o Grilo Bloque Gás, Paulo não pensou duas vezes e decidiu proteger toda a família. Eu já deparei com a ocorrência de casas sendo destruídas por conta do vazamento de gás. Se cada um pensasse como coletivamente, né, de ter sua proteção, né, isso é o ideal. Eu quero um desse, gente. A gente precisa ir atrás desse inventor. Cada um leva um para casa.